E aqui chegando, ó, na Churrascaria Serrana, no Balneário do Caldas, está Washington, tudo bem Washington? Tudo bem, graças a Deus. E onde? São Paulo. Olha, São Paulo veio com quem? Eu vim sozinho, ó, e minha esposa tá aqui, mas... Como é o teu nome? É Cris. Cris, e quem mais que tá aqui? A minha sogra querida. Tua sogra querida, muito bem, como é o teu nome? Valdemira. E o que você acha aí do teu gênero? Tô, tô. É, trouxe aqui no Balneário do Caldas, Churrascaria Serrano, e tomando o que? Uma água de coco, rapaz. É muito, muito bom, não é não? É ótimo. E aí, o que você tá dizendo em off, que é a primeira vez que ela veio? Primeira vez, o sonho dela era conhecer o Patrocínio, a estátua. Levou já? Passeamos tudo lá. Olha aí. Passeou nas igrejas. Passeou pelas igrejas. Então, convido o pessoal pra vir pro Balneário do Caldas, Juazeiro, conhecer também. Uma cidade linda, maravilhosa, convido todo mundo pra passear aqui no seu Caldas. É, muitas vezes, muitas pessoas vêm a Juazeiro do Norte e não vêm pro Balneário do Caldas, que é bem pertinho, mais ou menos 27 quilômetros, subindo a serra, 25 quilômetros. Chega aqui no Balneário do Caldas, barbalha. Aí, ó, essa família vai mandar um abraço pra quem? Pra meus filhos. Como é o nome dele? Edelberg, Landa e Ticiano. E Ticiano, tá gostando? Tô, muito. E o que a senhora tá achando? É uma esposa aqui. Muito bom, não é? Então aí, ó, o gerro maravilhoso aí, trouxe pro Balneário do Caldas. É isso que é um gerro. Minha gente, isso é um gerro muito bom. Muito com minha esposa ali de maravilhoso também, ó. Olha aí, ó, o charme. Ó, isso sim, família. Ele sabe agradar a sogra. Passa como o hosto, agradando a sogra, ó. Tá de boa, né, não? E aqui está Neto, da Churrascaria Serrano, com a família, Neto? A gente veio lá do Iguatú, a gente mora no Crácio. Mora no Crácio. A gente mora no Iguatú, você pega o pessoal pra gente ir almoçar aqui hoje. Ah, uma boa pedida. E aqui na Churrascaria Serrano, Balneário do Caldas. Ó, gente, aqui Churrascaria Serrano. Olha a pedida aqui no Balneário do Caldas. Tem a refeição, tem batatinha frita aqui. Na Churrascaria Serrano. Chama eu, hein? Diz teu nome. Rafael. Rafael Churrascaria Serrano. Ó, tá assim, né, o patrão, ó. É o patrão, aqui, só no comando, você será bem atendido aqui no Balneário do Caldas. Ó, a pedida chegando aqui no Balneário do Caldas. E aqui o pessoal de Juazeiro também, na Churrascaria Serrano, da Giliaday, o Tumpilho, tudo bem? Ixi, que olhos bonitos, rapaz, como é teu nome? Saú. Saú, tá gostando da comida? Muito bem, já foi pras piscinas? Já foi? Qual piscina que você gosta mais? Aquela dali, ó, olha, ele não é besta não, gente. Ele tá de frente à piscina, daqui a pouco ele vai mergulhar aí, depois do almoço. Valeu, gente! Ó, gente, chegando no Balneário do Caldas, tem o ponto do lanche aqui com Yasmin, crepe suíço, churros, aqui na hora, né, não, Yasmin? Pronto pra vender o pessoal, não é? É, isso mesmo. O teu quiosque fica bem diferente de praticamente... O pronto-socorro. O pronto-socorro, ó, olha a visão aqui, ó. O pronto-socorro e acessa ali o Hotel das Fontes aqui no Balneário do Caldas. Pelas vias do Cariri, está aqui Neta, que é cunhada de Adriana Piqui do Cariri. Adriana, um beijo pra você, Adriana do Brejo Seco, Juazeiro do Norte, um abraço aí especial pra todas. E o Brejo Seco, em especial pra você, Adriana Piqui do Cariri, manda um abraço pra ela. Um abraço, Adriana. Esse vídeo vai pro mundo! E a família aqui de Macapá, Amapá, aqui, de longe, pelas vias do Cariri, no Balneário do Caldas, aqui na churrascaria, o Edson. E aqui estão os poetas com os vestes bonitos. Vamos lá, Antônio Ferreira e Agostinho. O povo é de Amapá, que é distante daqui, esse aqui é bem bacana, gritando o Cariri. E aqui o emprego é pra lá, mas o emprego é a pra lá. Uhul, gente! O via do Cariri, que veio pra tirar quebranto, se mune mais o marido, gravando o verso que eu canto. E o canal está bombando, passando em todo canto. Tem que não derramo pranto, meu repente sutil, Simone é quem tá gravando, que essa aí é nossa, amigo. Nosso repente emboca nos recantos do Brasil. Cada verso vale mil, Simone chega veloz, faz a gravação e filma em cada minuto após. E a via do Cariri será um luxo pra nós. Vou gravar minha loja aqui no meu Ceará, que essa turma é verde longe, mas hoje ela tá por cá. Que é bonita, assim, só tem lá em Amapá. Ei! A foto na beleza! O caldo do Ceará, meu trabalho é consciente. Os dedos tocam na corda e eu forço a minha mente. Deus me manda a língua, passa só retalhando, rapaz. Esse homem presente, o cantador tem roteiro, que é um homem luxuoso, que é um homem brasileiro. Parece um gel-wink que era o rock-sertinho. Nosso doutor engenheiro, um magnata feliz, a mulher, um avião, cada filha e uma atriz. Me apoiaram na arte, eu cantei tudo o que eu queria. Simone, hoje eu tô feliz, que não vou derramar pranto, pode gravar improviso da maneira que eu canto. E quem é filho de Deus é feliz por todo o campo. Jesus do céu é meu santo e eu sei cantar pra o povão. Na via do cariri, de rádio e televisão. E o irrepente é um luxo que eu guardo em meu coração. Já arranquei mato de mão, até todo que eu arranquei. Já trabalhei no sertão, mas de lá me ausentei. Nunca pensei de chegar nos cantos que eu já cheguei. Eu até me aposentei, mas só é um quebra-galho. Desde menino pequeno que eu canto sem atrapalho. Viola é minha caneta e fazer verso é meu trabalho. Se monte sem atrapalho, ora, minuto e segundo. Gravo verso que eu fabrico e sai bonito e profundo. Nas vias do cariri é sucesso pra todo mundo. Essa de cada segundo é linda, perfeita e bela. Tem o corpo de modelo que o filme já vi na tela. Se eu pudesse cantar, votava tarde de graça pra ela. Cada uma boneca bela, do cabelo encaracolado. Tem essa da blusa azul que está no nosso estado. É mais bela que Juliana e que a trigo na praia. O cabelo é loriado, bonito do cabelão. Grande tela que toal, rica de educação. Que só tem igual a ela se for na televisão. Agradeço ao barão que desempenha o papel. Ao lado dessa morena, da terra de leite e bela. Vamos viver 200 anos em plena lua de mar. Depois do fim do ano, cantando pro povo de Amapá. Simão gravando pra via do cariri. É um orgulho pra Antônio Ferreira e Augustinho de Oliveira. Do cauda do Vangazim, pra todo o Brasil. Vamos botar essa cultura no lugar que ela merece, né? É isso aí, pelas vias do cariri. Aqui diretamente do balneário do Caldas. Aqui tem açaí. Também tem outros quiosques ali de churro, de sorvete. E ali está o José da Batatinha. Ó, gente, Batatinha aqui com o José. Está no jeito, né, José? De primeira. Muito crocante, saborosa. Felipe e família aqui, saboreando a batatinha de José, né, José? Olha aí, ó, vai com maionese, ketchup de Juazeiro. E esse bebê, que coisa mais linda. Juazeiro, parece americanos. Pelas vias do cariri, diretamente aqui do balneário do Caldas. Olha aqui, gente, churrascaria Padre Cícero. Júnior, da churrascaria Padre Cícero, já com a pedida no jeito. Menino, está bom demais, hein? Para onde? Opa, mesa aqui, vizinho aqui. Muito bem, balneário do Caldas. Estamos aqui no balneário do Caldas. E aqui está Everaldo, funcionário aqui do Caldas. Everaldo, está me mostrando aqui o ninho do Soldadinho do Araripe, que vem acompanhando desde quando o ninho do Soldadinho do Araripe? Já está com uns 20 dias, mais ou menos, 20 a 21, quando eu achei. E aí, você já viu a fêmea no ninho? Isso, já vi, já me fei. E aí, Everaldo, me diz uma coisa, quando foi que nasceram os filhotinhos? Dia 4 do 1. Dia 4 de janeiro, aí vamos acompanhar todo o processo. No caso, dia 6, está com dois dias, né? E você me contou que a fêmea fica pouco tempo no ninho? Isso, porque ela tem que sair para procurar comida. Raramente nós estamos vendo ela no ninho agora. Raramente, não é? E assim, você sabe qual o fruto que eles comem o Soldadinho do Araripe? Não sei, mas provavelmente, eu acho que algum desouro. Talvez ele esteja procurando desouro. Então, gente, nós estamos aqui, foi colocada essas palhas já para proteger, porque é uma ave endêmica, ameaçada de extinção e faz o ninho próximo à levada. É tanto que a levada é aqui embaixo, mais ou menos tem o quê? Uns dois metros, né? O ninho? Isso. Por aí. Próximo à levada, olha ali, olha. Esse registro com exclusividade. Olha ali, Ed Feitosa. Com exclusividade aqui, a fêmea do Soldadinho do Araripe, Lavadeira da Mata, no Balneário do Caldas, protegendo os filhotes, olha. Nasceu no dia 4 de janeiro. Hoje é dia 6 de janeiro de 2024. Esse registro aqui para vocês, no canal Pelas Vias do Cariri. Olha ali, olha, gente. Vocês estão vendo? Está vendo? Olha ali, olha. Ele nasce sem cor ali, olha lá. Vou dar para ver, vermelho e vermelho. Preto. Será? Estou vendo aqui. Olha a pintinha vermelha, né? Olha aí, olha. Está vendo? Abrindo, mostrando o zoom. Com exclusividade aqui no Balneário do Caldas, a fêmea protegendo o filhote aqui. Dois ovinhos nasceram no dia 4 de janeiro de 2024. E hoje esse registro 6 de janeiro, olha. A fêmea está bem atenta ali, protegendo, olha. Dá um zoom na fêmea. Vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui nela. Olha como é que está aqui, ela. Ela acredita, olha. Olha. Olha, dá um zoom aqui, beijama. Lá vem ela, aqui no Hotel das Fontes, Corrinha do Batapá. Minha gente, é claro que ela dá assistência no Balneário do Caldas, mas também para os clientes do Hotel das Fontes. É isso, por aqui. Não é não? Batapá quentinho. Tem aí para mostrar para o pessoal? Tem aí. Mostra aí para o pessoal. Melhor Batapá do Cariri. Então, ela dá assistência tanto no Balneário do Caldas, como no Hotel das Fontes, aqui, olha. Hotel das Fontes, Corrinha do Batapá. Lentinho chegando agora, da hora. Hotel das Fontes, melhor lugar para você se hospedar rodeado de muita beleza, que é a Chapada do Araripe, e com acesso ao Balneário do Caldas. Vem para o Hotel das Fontes, aqui no Cariri, Barbalha, Ceará. Vem para o Hotel das Fontes, aqui no Cariri, Barbalha, Ceará. Olha aí, gente. Todos os dias, as piscinas aqui do Balneário do Caldas são lavadas, ó. São esvaziadas e lavadas aqui no Balneário do Caldas. E ele bota cloro. Ou seja, enche também. Depois enche, coloca cloro. Toda a higiene das piscinas aqui no Balneário do Caldas. Todos os dias. Todos os dias, no finalzinho da tarde, todas as piscinas são esvaziadas e higienizadas aqui no Balneário do Caldas. Ó, aqui é a piscina das crianças. Está sendo esvaziada aqui também, vai ser limpa. Estão sendo esvaziadas as piscinas. Aqui são os bastidores que ninguém mostra. Todos os dias, as piscinas do Balneário do Caldas são esvaziadas e limpas. Passado o produto aqui para limpar, higienizar, para você ter segurança ao tomar banho aqui ou com sua família, as crianças, aqui na piscina do Balneário do Caldas. Olha, já no finalzinho aqui do Balneário do Caldas está... Jocimar. Da onde? Fortaleza. Gostou passar o dia aqui? Gostei. Eu já tinha vindo já. Já, né? Já. Já está no finalzinho, não foi? Aproveitou bem o passeio. Veio com quem? Eu vim com a minha irmã, Damiana e a Cicinha. Damiana e Cicinha? De Iguatú, é? Sim, eu sou de Juazeiro. Uhum. Juazeiro do Norte. É. Juazeiro do Norte, de Iguatú. Ah, e quem mais está aqui com vocês? Meu companheiro de Iguatú também. Teu nome? A gente é tudo de Fortaleza, mas... Cileudo. E aqui, teu nome? Eitor. Eitor. Gostou? Amei. Tu gostou das piscinas? Gostei. Ah, muito bem. Então, quando é que vocês vêm agora de novo para o Balneário do Caldas? Amanhã. Amanhã, né? Olha, então, gente, o melhor lugar para vocês passarem as férias em família é onde? No Caldas. Caldas. As vias do Cariri, essa família ali linda aí, ó, passeando e curtindo as belezas desse lugar. Vai, um abraço para quem? Um abraço para o pessoal de Iguatú. Uhum, e você? Um abraço para os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Madurei. Uhul! Cadê os assembleianos? Glória. 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 E você, um abraço para quem? Um abraço para o pessoal de Iguatú e um abraço para o pessoal de Fortaleza. Também? E um abraço especial? A minha família e meus filhos são de Fortaleza. E de Fortaleza. Então, vem para aqui, gente, olha. É muito gostoso. Aqui não tem praia como Fortaleza, mas tem esse balneário. Uhum. Que vale muito a pena, né? Água doce, água da serra. Melhor do que praia, que nem água salgada, né? É, exatamente. Então, gente, despedindo esse vídeo aqui. Maravilhoso, com essa família aqui no Balneário do Caldas. Nossa, nossa foto, né, de despedida. Cadê? Vem, Ed. Cadê? Todo mundo aparecendo. Agora vai, foto. Pronto. Registrado. Gente, aqui, nós estamos aqui na Praça de Alimentação. Maria Rosário de Brita. Aqui está Cícera Raquel, que é prima de Raquel, de Barbalha, na companhia de quem? De Rita. Eita, quem mais? Rita. Renato. E estão aqui nas delícias ali de? Da Aparecida. Da Aparecida aqui, gente. Vem pra cá, final de semana. É uma maravilha. É maravilhoso aqui, nas delícias aqui de Aparecida, não é? Ah, e por falar nisso, você também tem o quê? Aqui todos os dias, aqui o almoço. Almoço, deliciosos. Como é o nome da... Restaurante e Lanchonete Central. Restaurante e Lanchonete Central da Cícera. Gente, é bem aqui, ó. Em frente ao mirante. Em frente ao mirante. E a comida é uma delícia. Você vai ver? Aguarde o vídeo, aguarde, aguarde, aguarde. Gente, viu? Vamos tomar o café público de Lino. Café público aqui no distrito do Caldas. O café público. Café público. Eita, café bom. Esse café público, viu? É bom o café. É muito bom. Tem pão aí, queijo, tem biscoito. Hein, Lino? Tem biscoito aí pra acompanhar o café público? Tá pulando na rua, hein? Café público aqui no distrito do Caldas. Tchau, tchau. O café público. Tá pulando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.